Qual é a rádio? A única rádio de Belo Horizonte que faz por vocês uma coisa como essa, uma festa como essa. Responde aí! Só que esse é o Rádio! Eu não ouvi que rádio é! Só que esse é o Rádio! Eu ainda não ouvi que rádio é! Só que esse é o Rádio! Muito obrigado! Vocês são muito do caralho! E eu falei caralho no ar, meu Deus, vou perder o emprego. Vambora! Agora é com vocês para transformar isso aqui em uma grande pista, galera, que vai mandar um belo duelo de DJs! Pessoal da Face 3, DJs! Só que o sol, galera! Valeu, galera! Microfone, microfone! Obrigado! Obrigado! Vamos lá. 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 Vamos lá.